O todo o seu voltou para receber esta cineasta multifacetada, é uma mulherzinha plural essa aí, que não vai ficar sentada esperando por mudanças, não. Ela já fez parte do programa Saia Justa, lá no GNT, e esteve no time da MTV por 10 anos. Quem é que não se lembra? Roda! E lá se foi o show do Smashing Pumpkins. Eu estava pronta para dizer que o ritual destruidor tinha sido menor no Rio de Janeiro do que em São Paulo, mas eis que ele encerrou o show com todo o delírio de microfonia e equilibrar a guitarra e tudo mais. Mas em termos de reação do público, este show do Smashing Pumpkins foi o mais apaixonado. A escala Richter de vibração do concreto com os pulos da galera atingiu pontos mais altos com o Smashing Pumpkins do que com o show do White Zone. Uma impressão da gente, aquela massa que fica mesmo ali na frente do palco, que tinha pulado pra caramba com o White Zone, pulou mais alto com o show do Smashing Pumpkins, que começou super pesado mesmo. Foi impressionante de ver, assim, para mim foi surpreendente. O Smashing Pumpkins é muito mais adorado aqui no Rio de Janeiro do que eu estava imaginando. Me lembro quando você trouxe o Smashing Pumpkins, que estava vendo. E depois de tanto tempo na televisão e no rádio, ela se veredou pelos caminhos das mudanças, né? Ela é atualmente coordenadora estadual de políticas para a diversidade sexual aqui em São Paulo. Estou muito contente de receber esta bonitinha. Sonia Francine, me dê um beijo, meu amor. Como é que você está, querida? Tudo bem, meu amor? Quanto tempo a gente não se vê? Tudo bem. Faz tempo mesmo. Te vejo tem mais de ano, né? Tem. Você está boa, querida? Tem um tempo já. Eu comi muito bem na última vez. Ah, você lembra? A última vez que eu te encontrei. Você lembra? Muito bom te rever, querida amiga. Muito bom. Eu trouxe vários presentes para você. Opa! Deixa eu ver. Esse é o meu livro. Tá. Por que sou budista? Olha, o senhor Buda fez parte da minha vida, continua fazendo até hoje. Acho que todos vocês deveriam. Isso não é religião. Isso é uma outra coisa. Isso é uma filosofia de primeiríssima grandeza. E eu recomendo, inclusive, qualquer texto budista para quem estiver nos vendo agora. O meu não chega a essa categoria, tá? É uma coisa que conta a minha história. Não, mas pelo amor de Deus. E aí, claro que eu menciono, né? O caminho do meio. Todas as minhas referências, os meus mestres. A senda óctupla, o caminho do meio. É isso aí. Não cause mal a nenhum ser. É lógico. Traga benefício a todos os seres e transforme a sua mente. Essa é a regra. Claro. Aí o resto é discernimento, né? Você avaliar. Você tem mais alguma coisa? É citar. Não precisa, não. Estou esculhambando a nossa pauta, mas... Não, quem esculhambou fui eu. Eu gosto. E eu trouxe aqui alguns dos nossos materiais lá da coordenação de políticas para a diversidade sexual. Ah, tá. Pauta comendo solto, né? Meu Deus do céu. Eu tenho visto cada barbaridade, Soninha. É. Muito lindo, ó. Será guardado com muito carinho. Aliás, vamos explicar isso para quem está nos vendo agora, né? Começar. A pauta direito. Sônia, aqui é coisa de comadre. Sônia, que bons tempos aqui da MTV, né? Já estou saindo da pauta de novo. Foi. Morro de saudade. Oi, com a Tatiana, querida. A Tatiana morreu não tem um ano. Pois é. Minha aí. Pois é. Garotinha ainda, né? É, engajadérrima, inteligentésima. Ela, ela, eu gostava. Ela tinha uma, é, uma vibração assim que era até difícil de lidar no começo, porque eu perto dela já era bem velha. Quando ela entrou na MTV, ela era molecona. Ela tinha 16, 17 anos, mas ela, ela sabia o que fazia. Muito figura. E aí saiu da MTV e foi trabalhar com mídia alternativa, com militância, né? Em comunicação da periferia. Figuraça, muito querida. Eu me lembro muito do barraco MTV também. É, o barraco era complicado. Tinha 20 pessoas na mesa e 20 microfones ligados. Não era assim. Ah, não. 20? É. Não. Tinha um lapela pra cada um. Quando acabavam os lapelas, aí ficava o bum tentando achar cada... Então, era muito difícil controlar aquilo, né? Porque era quase todo... Que era muita. A gente estava querendo falar ao mesmo tempo. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Eu também quero, como você vê. Agora, que temas, acho que, continuam com força total aqui pra ser debatido no nosso país? Bom, esse tema, por exemplo, né? Da diversidade sexual, da tolerância, intolerância, da violência, o tema da crise hídrica, crise energética, crise política, crise econômica, o tema dos refugiados, o tema da guerra, da interferência ou não interferência de um país no outro, de uma pessoa na vida da outra. Porque a gente vive, infelizmente, entre os extremos, né? Na hora que realmente as pessoas não deveriam querer se meter na vida das outras, elas se metem violentamente, do tipo, querer dizer com quem que você pode ou não namorar, por quem você pode ou não se apaixonar, sentir desejo e atração. E aí você tem as agressões medonhas motivadas por homofobia e por transfobia. E aí você tem um outro extremo que é das pessoas assim, ah, não tenho nada a ver com isso não, eles estão ali morrendo, mas e daí? É, isso que, por cada um, cada um, isso não é problema meu. Então, esses dois extremos do, é, o que é indiferença e o que é invasão. Como é que a gente decide a hora de interferir num conflito, num relacionamento? Um conflito de navalha, né? Como é que é o seu trabalho? Olha, a gente tem, vamos dizer, três grandes linhas de atuação. A gente procura divulgar pras pessoas os mecanismos legais que já existem em defesa dos direitos das pessoas LGBT. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, tem a lei 10.948 de 2001, que estabelece punições pra atos cometidos com motivação homofóbica ou transfóbica. Então, que tipo de atos? O restaurante, por exemplo, que diz, não, tá lotado, não tem lugar, mas tem. Mas como é um casal de lésbicas, ele prefere evitar, né, que entre no estabelecimento. Ou você tem vários casais namorando, namorando. Aí você tem um casal gay e fala assim, não, aqui não pode essa pouca vergonha, não. E eles estão namorando exatamente como outras pessoas estão namorando. Então, esse tipo de coisa que não é tipificada como crime, porque agressão é crime, injúria é crime. Agora, esse destrato, esse jeito de tratar com desdém, com humilhação, com discriminação, isso não é crime. Mas no Estado de São Paulo é punível com uma multa, com uma, até dependendo do grau, a interdição de um estabelecimento que dependa de licenças estaduais pra funcionar. Mas no LGTB tem um lema, inclusive, que é nem menos nem mais, direitos iguais. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, porque dizem que a gente está buscando privilégios pros gays e lésbicas, ou que eles querem obrigar todo mundo a ser homossexual. Vai ter que um colega meu, vereador, diz que ia ter que criar o dia do orgulho hétero, mas ele falou sério, ele não estava brincando. Vai ter que criar o dia do orgulho hétero, porque daqui a pouco a gente vai ser discriminado por ser hétero. Porque é uma barbaridade, nenhum hétero precisa, corre o risco de ser agredido por andar de mão dada com o seu parceiro, a sua parceira. Então, que grande privilégio é esse o direito de namorar em público? Coisa que a gente conquista lá com 13, 14 anos, né? Quando tem relacionamento hétero, você começa a namorar escondido, dos pais, da família, e dali a pouco você pode namorar em público. Aí você tem pessoas adultas que passam a vida inteira tendo de esconder o seu relacionamento amoroso, porque corre o risco de perder emprego, corre o risco de ser agredido, corre o risco de ser assassinado. Então, que privilégio é esse? O direito de andar de mão dada, o direito de se beijar num restaurante, além de outras coisas muito sérias, muito graves. E, assim, o assassinato... Já aconteceu tanto... Muito! As pessoas são assassinadas porque alguém acha que ela não devia ser do jeito que ela é. Eu não vou com a sua cara, a sua bicha louca. Meu Deus, que barbaridade é essa? Que mundo é esse? Assim, a gente volta vários séculos no tempo em que o Estado ou a sociedade se dava o direito de escolher quem casa com quem. A gente já virou essa página, né? Na história da humanidade. Eu fico vendo, por exemplo, um dos grandes heróis da minha vida, porque eu tenho paixão, tenho todas as obras, ele tudo que esse cara escreveu, Oscar Wilde. O cara foi em cana porque era homossexual. Aliás, bissexual. Porque ele era casado, tinha filhos. E ainda acontece, não tanto no Ocidente, mas o Ganda, parece que foi eleito o pior país do mundo para ser homossexual. Porque se você assassinar um homossexual, você vai ser compreendido, perdoado. Você não vai ser considerado um criminoso se você assassinar uma pessoa homossexual. É uma coisa idioma. E nesse grupo LGBT, quem você acha que está sendo mais prejudicado hoje? Mas não tenha dúvida que são as pessoas T's. As travestis, as mulheres transexuais e os homens trans. Porque realmente elas independem de estar num momento em que a sua orientação sexual se torna evidente. Basta andar na rua que ela já corre o risco. Basta se identificar, apresentar um documento na fila do banco. Esperar na sala de espera de um pronto-socorro e aí alguém chama pelo nome do registro civil. E não pelo seu nome social, o nome com qual a pessoa se reconhece e se identifica. Então, uma travesti... As travestis, então, nem se fala. Elas são assim, você pega todos os recortes, todos os marcadores de exclusão. E as travestis estão em último lugar sempre. Negras, pobres, do norte, do nordeste, com deficiência. Pega todos os marcadores. Em todos esses grupos, uma travesti vai estar colocada sempre entre as pessoas mais ameaçadas, excluídas, oprimidas. É uma coisa, assim, é muito cruel, é muito violento, é muito sofrimento. É muito sofrimento. A gente tem que trabalhar em políticas públicas para reduzir o sofrimento, para garantir o direito de viver dessas pessoas. Pessoas. Tem gente que não considera travestis pessoas. Trata como se fosse bicho. Chama de aberração, de doença. Eu tenho uma amiga querida de muitos anos, que é a Rogéria. Para mim, uma das grandes performers, é on stage, né? E ela me conta que, de fato, a pau come e a barra pesa, que eu não tenho nem ideia. Você não tem para onde correr. Porque a sua família, muitas vezes, é o primeiro lugar onde você sofreu a agressão, a exclusão, de onde você foi... Exatamente. Não é esse o problema dela, porque sempre teve um carinho muito grande, pai da mãe e tudo. Mas você tem razão, já nasce em casa, né? Uma outra coisa. Você tem um prestígio muito grande com uma garotada, com os jovens. Eu estava vendo isso agora, você me devolveu a juventude. Quer dizer, essa tua força midiática fez com que você, de certa forma, mantivesse, até hoje... Você ainda é uma menina, mas até hoje... Eu não. Essa garotada gostando de você e tudo. Existe uma fórmula para isso? Como é que você faz para se aproximar dessas gerações mais novas? Porque eu vejo isso por... Eu tenho, por exemplo, um filho que mora nos Estados Unidos, tem 28 anos de idade. Achou o seu máximo. É mesmo? Que legal. Em parte, é por eu ter trabalhado em programas jovens, na MTV, numa fase da vida... Smashing Pumpkins, é uma banda que eu também não sabia que era tão querida aqui, porque eu sou músico, eu gostava. Aliás, você sabe que hoje, lá na coordenação da diversidade, eu falei, hoje eu vou no Rony Vom. Aí, os dois assessores lá que trabalham comigo, falam assim, ai, que bom, eu vejo sempre como ele arranja aqueles músicos incríveis, de onde vêm aquelas cantoras maravilhosas, ele realmente conhece. Você sabe, não há mais espaço, Soninha. Que coisa, né? E o Newton também pensa como eu, o Newton Travesse, se você trabalhou com ele, você sabe. Não há espaço para os grandes valores. Hoje, é tudo comprado, é tudo, a mídia inteira é comprada, é uma vergonha. Eu parei de cantar, parei de gravar, como protesto mesmo, porque se você não paga, não acontece nada. Se você olha para a televisão, a pessoa sabe que eu não minto, olha no meu olho e eu digo, o que você ouve hoje é pago. Você não vai acreditar, mas é pago. E você sabe disso. Não é de hoje, na verdade, né? Mas hoje, paradoxalmente, hoje você tem muito mais espaço. Você tem muito mais mídias. Antes você tinha meia dúzia de canais abertos e hoje você tem dezenas de canais abertos, fechados. Você tem a internet, mas ainda assim as pessoas têm muita dificuldade para aparecer se não houver por trás delas uma estrutura, patrocínio. Olha, eu acho que o nosso, outra coisa que eu acho que é a base de tudo, e você sempre falou isso também, que é o sistema educacional brasileiro. Está hoje anacrônico, nós sabemos disso e tudo, mas você se envolveu numa polêmica que eu acompanhei. Você criticou, sei lá, o conteúdo de uma vestibular... O vestibular, o vestibular da FUVEST. Da FUVEST. O que aconteceu, na verdade? Conta para o teu amigo, que eu não vou contar para ninguém. Ah, eu todo ano critico a FUVEST. Me incomoda muito ver ao longo do ano as matérias como se preparar para não sofrer muito no dia, como alguma coisa, descanse, estude isso e aquilo. E ninguém comenta o conteúdo da prova. O conteúdo da prova é completamente anacrônico, sem sentido. Você pega milhares de jovens, enfia eles nas salas de cursinho, ou mesmo das escolas de ensino médio, que tem uma boa aprovação e tal, e enfia matéria neles, aquela matéria congelada, aquela mesma matéria de cinco décadas atrás, em química, física, biologia. Quer dizer, nem a física mais é daquele jeito, como ainda se estuda na escola. E o que é pior, você exige um domínio daquele conhecimento que não tem nenhuma relação com o que aquela pessoa pretende fazer na vida. Então, não é que, ah, um psicólogo não precisa saber nada de física, não há nada disso, mas você oferece o conhecimento, né? Você tem que permitir que a pessoa desfrute do conhecimento. Claro, claro. E não exigir que decore a tabela periódica. Ah, para que isso? Eu tenho ódio disso também. Para que isso? Agora tem mais três ou quatro elementos surgindo novos, você sabe, né? É, então. É um absurdo. Bom, Sônia, aqui a produção, dentro da curiosidade, tudo garotada, você está vendo, tudo filho, preparou aqui um pingue-pongue para você, um bate-bola rapidinho. Então, vamos lá. Eu vi o Smash and Pumpkins agora, mas eu quero saber de quem, na verdade, você é fã. Pode ser músico, pode ser político, se o que você quiser. Político. Eu sou muito fã do Eduardo Jorge. Foi candidato à presidência pelo PV na última eleição. Um sonho de consumo, eu, Eduardo, vivo o meu partido. Ele é um cara admirável, sim. Ele é, ele foi parlamentar, ele foi executivo, ele foi secretário de saúde, ele foi secretário de meio ambiente. Então, ele conhece a área pública e ele é o que ele vive. E uma coisa que eu acho legal é o seguinte, é uma pessoa que não é corrupta hoje. Hoje a vida, nem um pouco. Raríssimo, né? Não é desonesto em nenhum sentido, inclusive intelectual. Ele defende o que ele acredita, mesmo. E não conforme a conveniência. Você é apaixonada por? Gente. Ótimo. Por dinheiro nenhum, você... Faço propaganda de alguma coisa que eu não acredite. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Você não sabe o que aparece para eu fazer. Deus me livre, guarde. Uau. Pergunta para o Newton. Um dia ele quase enlouqueceu. No meu camarim. Para eu fazer uma proposta, uma grana. Boa. Não. Isso não. Eu te conto o que é. E houve quem fizesse, hein? O que você mais admira no Brasil? A presença de espírito. O brasileiro tem essa coisa, né? É. Essa mistura de criatividade com resiliência, o jeito de se virar nos piores momentos e fazer graça com a desgraça. A gente é muito bom nisso. Eu acho que não tem nenhuma... Não. Não existe. Nem outro povo igual nisso. Se nessa vida você pudesse ser outra pessoa, quem você seria? Eu seria eu mesma, só que prefeita. Ai, Soninha. Obrigado, meu amor, por ter vindo, viu, querida. Beijo. Adorei te rever. Sucesso em você. Obrigado, amor. Toda sua. Ah, que bonitinho. Obrigado, meu amor. Sucesso na sua gestão, Soninha. Obrigado.